Humanizar os migrantes. Essa é a meta estabelecida por Amy Pope, que assume em outubro a direção da Organização Internacional para as Migrações. A americana, primeira mulher eleita para chefiar a agência da ONU, considera preocupante a tendência de demonizar pessoas para obter ganhos políticos. Estamos falando de pessoas, e o que temos visto nos últimos dois anos é a instrumentalização de pessoas que estão em situações de desespero e cuja vulnerabilidade é usada como forma de alimentar, o que muitas vezes é um conflito político, em muitos casos uma questão política interna. Como Tati, acho profundamente preocupante porque é desumanizadora e não leva a um resultado melhor para ninguém. Pope disse que a prioridade é que as pessoas tenham a oportunidade de apresentar seus pedidos de proteção e sejam tratadas de forma justa e não usadas como piões políticos. Para isso, a americana acredita que a forma como nos referimos aos migrantes deve ser mudada. A mensagem que acho que precisamos passar na OIM é que estamos falando de seres humanos. Quanto mais pudermos humanizar eles e suas histórias, quanto mais pudermos enquadrá-los em um contexto que seja relacionável, quanto mais pudermos falar sobre isso em termos de seu potencial humano e suas vidas e tudo mais, acho que é melhor. Para a Pope, é preciso fazer mais para mostrar que os migrantes não são um problema, mas podem ser uma solução, especialmente para as economias. Ela acrescentou que a organização poderia incentivar os governos a criar vias legais que permitam a entrada de migrantes com as qualificações necessárias. para a gente, 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 para